E aí, garoto, vai continuar babando por causa da moça? Imagina, o Mimê tava olhando pra moça. Ah, é, é, claro, claro, claro. Você tava olhando naquela direção? Não porque ela seja uma tremenda de uma gostosa. É porque eu sou um tesão, né? Ah, que é isso? Cadê a mesa aí, seu Mimê? Na da sua conta! Como hoje é dia do professor, eu resolvi... Achei esse caderno do tempo que eu dava aula. O senhor é professor? Foi, foi professor. Nossa, devia ser exigente a peça, não? Não, não, não. A única coisa que eu queria mesmo dos meus alunos era distância! Olha, pra você ter uma ideia, eu tive dois alunos. Um deles virou político, o outro virou ladrão. E pelo que me contaram, um deles era muito perigoso. Vivia fugindo da polícia. Parece que tava metido com quadrilha, qualificada de roubo. E o outro era o ladrão. Agora, parece mentira que poucas pessoas sabem que hoje é o dia do professor, não é? Não, não. Você sabe que a deusa que trabalha lá em casa, ela até saiu pra comemorar hoje. Ah, deusa é professora? Não, não, ela tá namorando um professor de academia, fica lá o dia todo babando, porque o tal do cara tem barriga tanquinho. Meu Deus do céu, se gosta tanto de tanquinho, por que é que me enche o saco pra mandar consertar aquela máquina de lavar roupa? Pois olha, sinceramente, ser hoje em dia professor é um péssimo negócio. É muito difícil. Tá muito ruim, a escola no Brasil tá péssima. Olha, a minha filha é professora, assim, os alunos sabem nada hoje em dia. E a minha filha tava comentando que, outro dia, que na classe dela, imagina que os alunos não dominam direito nem a tabuada do dois. Professor do primeiro ano? Não, segundo ano de engenharia. Eu não acredito, senhor. Acredite, sim. Eu não acredito. Eu, esse caderno aqui, eu fiz algumas anotações de respostas brilhantes do Enem. Olha isso aqui. Onde o sol nasce, é o nascente. É. Onde desce, é o decente. Agora, olha essa outra frase. A capital da Argentina é Buenos Dias. E essa, o pai de Dom Pedro II foi Dom Pedro I, cujo pai foi Dom Pedro Zero. Arquitetura gótica é uma arquitetura feita gota a gota. Quer mais? Uma mulher perguntaram pra quê? O que que dava uma seringueira? Resposta. É da seringueira que obtemos as seringas. E agora, você sabe por que que é perigoso tomar sol sem filtro solar? Não, por quê? Segundo uma resposta do Enem, é porque o sol emite raios ultra-violentos. Mas essa frase aqui merece uma medalha de ouro. Eu que é verdade. Vamos deixar de ser egoístas e pensar mais em nós mesmos. Mas, assim, isso demonstra o quê? Demonstra que ser professor no Brasil é uma profissão que não vai dar sua conta. Ô, Márcio, você tem com essa carinha triste e aconteceu algum problema? É minha mulher, ela não me entende. Não? Não, 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 porque você me conhece há muito tempo, né? E apesar da minha idade, eu sou uma criança, né? E eu não entendi isso. Ué, e qual o problema? É tão legal uma pessoa ser uma eterna criança. É, mas ela me esculachou tanto, sabe? Que eu não brinco mais, sabe? Não me divirto mais, não faço piada. Eu perdi até a vontade das coisas. Ah, não, você tem que ser você mesmo. Não dá bola pra sua esposa nesse lance aí, não. Ó, solta a criança que tá dentro de você. Você acha isso mesmo? Ah, eu acho. Vai, abre o coração. Conta, o que você tem vontade de fazer? Nenê tem vontade de mamar. Vai mamar na sua avó! Não, 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 não. Muito bom! Hoje no programa, duas pessoas sensacionais. Ele, ex-senador, mais votado, mais querido de todos. E ele também, o filho, que é um roqueiro mais amado pelas mulheres. Ex-senador, suplici e supla! E mais uma convidada, ela sabe mais de sacanagem que atriz pornô. Sexóloga, Laura Milha! Muito bom, pergunta dos adolescentes. Fala, garoto! Eu queria fazer uma pergunta pro senador. Sim. O seu filho, supla, saiu mais parecido com o pai ou com a mãe? Veja, na verdade, o Eduardinho, na verdade, o supla, como vocês bem o conhecem. Eu acho que ele se parece um pouco comigo, a minha facilidade de falar, de me expressar. Muito rápido! A minha velocidade, a rapidez. E ele lembra bastante também a mãe dele. Eu fico emocionado, filho. Muito emocionado, padre. Muito emocionado. Porque ele usa desde pequeno o mesmo tipo de laque no cabelo. Minha pergunta é pra Laura. Laura, eu tô arrasado, Laura. Depois de dois anos de namoro, minha namorada me deu um presente que me fez chorar o dia inteiro, sabe? Ela, sinceramente, acabou com o meu final de semana. Laura, você acredita? Não, você faz ideia do que aquela malvada, do que aquela insensível teve coragem de me dar de presente, sabe? Deve ter sido uma régua, pinto pequeno. Bebida, fala, garota! Pro gatinho do supla, é verdade que você quer trazer um grande festival de música pra São Paulo? Yes, 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 popita! Ah, eu vou trazer o Rock'n'Rile pra São Paulo! Vai ser o Rock'n'Rile Tietê! Yes, you're the fucking whiskey! Muito bom! Fala, garota! Aqui, a minha pergunta é pro senador Suplicy. Suplicy, é verdade que o senhor fica chateado quando eu falo que o senhor demora pra falar? Claro que não! Na verdade, acho que estes comentários, quem diz esses comentários maldosos, não percebe que quando eu respondo uma pergunta, eu gosto de ilustrar de forma que ilucide claramente, que eu possa colocar que a pessoa entenda que é dizer o senhor. Vai logo! Responde logo! Responde logo! Responde logo! Aqui é o programa da juventude, da energia! Aqui é juventude, fala, garoto! É pra Laura Milha, Laura, eu tenho uma doceria e esta linda jovem se apaixonou por mim por causa das minhas, das minhas guloseimas. Adivinha qual é o doce que ela mais gosta? Maria Molly. Muito bom! Agora é a gata do polivense! Fala, garota! A minha pergunta é pra Laura. Ô, Laura, o meu marido voltou do Japão e me trouxe de presente uma calcinha térmica. Pra que serve? Pra esquentar a jantinha dele. Fala, bicho oriental! Fala, garoto! Boa noite, Sérginho! Boa noite, Auditólio! Boa noite! Boa noite, Dineia! Quem é que consegue ser submissa, uma geisha e ao mesmo tempo uma mulher forte e decidida, Dineia? Gisele! Sufla! Olha só, eu vim vestida assim hoje pra poder fazer uma participação no seu clipe, o Japa Girl. Você quer ver? Ó, presta atenção, olha, eu tenho muito talento, olha só, presta muita atenção. Sufla! O Japa Girl! O Japa Girl! Sufla! O Japa Girl! 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 Sufla! Sufla! O que você achou? Gostou? Tá legal? O que vocês acharam? Tá bom? I love it! I love it! Eu não sabia que você gostava dessas coisas de comer com o pauzinho. O que é isso? É, peraí, pauzinho! Pauzinho o quê? Você tá maluco? Você tá pirando, Sufla? Pauzinho? Não, Pauzinho! Pauzinho! Aqui é Marcelo de Nóbrega, meu velho! Pauzinho! Pauzinho! Pauzinho só se for de Itú! Tá legal? E agora, senador Suplicy, você não tem o convite a fazer? Sim, quero aproveitar a oportunidade para convidar a vocês todos, em especial a você, Carlos Alberto, para a grandiosa festa que vamos fazer este final de semana. Big party! Aí está para a CPMF. Eu quero muito contar com a sua presença. Absolutamente! Sou absurdo, senador! É imposto em cima de imposto! Só acho que eu vou precisar de uma festa de CPMF! Mas eu acho que você não entendeu. CPMF é cerveja, picanha, maminha é farofa. Agora, pergunta! Fala, garoto! Serginho, se eu te esperar, enfrento o SBT, é perigoso? É sim, o caminhão de lixo passar e te levar embora, é? Tá bom, programa! Muito obrigado, Soprano, Zizinho, família! Tá bom, programa! Vamos nessa roda! Gente, como o tempo passa! A Telecena está completando 24 anos! E para comemorar a Telecena de aniversário, criou uma premiação incrível para a família toda! Olha, tem prêmio para a mãe, para o pai, para o filho, para a filha, para os avós, até para a sogra! Quer ver? Gente, a Telecena está comemorando mais um aniversário! São 24 anos realizando sonhos por todo o Brasil! E dessa vez, você tem a chance de presentear toda a sua família! A novidade é o prêmio Ganhe Tudo! Raspando e achando a palavra família, você leva na hora tudo isso! Tem casa para a mãe, carro para o pai, bolsa de estudos para o filho, vale compras para a filha, salário extra para os avós e uma viagem para a sogra! Telecena de aniversário, compre já a sua! É um prêmio melhor que o outro! E tudo isso por apenas 7 reais! Venha fazer a festa com a gente, corra até uma lotérica ou correndo e compre já a sua Telecena de aniversário! O diretor está chegando! E como nesse ano o tema é gratidão, eu quero aproveitar para agradecer o inesquecível Carlos Manga, um dos maiores diretores de televisão que eu conheci, por tudo aquilo que ele me ensinou! E assim como eu não esqueci, sou gato, pela ajuda do Manga, eu tenho certeza que os pacientes da ACD também não vão esquecer! Então, faça a sua doação e ligue! 0500-12345-05 para doar 5 reais! 0500-12345-15 para doar 15 reais! 0500-12345-30 para doar 30 reais! Mas, contamos com você, hein? Dias 23 e 24 de outubro, tem Teleton aqui no SBT! E olha, fazer o bem é bom! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador! E aí! E aí! E aí! Não tá bom! E vem é bom, mas dá um trabalho! Oxi! Qual o setembro? Ah, vai de nós! Tá desanimada na gente! Tô vendo o teu rostinho meio pra baixo! Rostinhos? Acho que tem rostinho, essa cara esburaca! Seu rostinho, ó! O que que ele fala? Ah, eu tenho um carinho pra você! É... É que tua cara não tá boa, não está! Não tá, eu te conheço! De fato, eu tô meio preocupado! Com o que cara, com o que? O mundo tá acabando, eu acabei de viver aí! Posso te garantir! Mas eu tenho muita coisa que eu tinha que fazer antes do mundo acabar e eu queria morar na cidade, ter um automóvel, ter uma casa bonita e ter uma roupa bonita que nem a sua! Ah, obrigado! Não, você veste bem! Obrigado! Poxa, agora você quer até ser graça! Super bonito! Que eu ia até comentar o negócio com você, porque, sinceramente, com a tua simplicidade, eu acho que você é mais feliz que eu! Você acha? Acho que você é mais solto, você é mais autêntico, entendeu? Já que você falou em roupa, uma coisa que eu não entendo de você, cara, essa espiga de milho a hétero, o que é que você ama com essa espiga de milho? Desde quando que você anda com isso? Desde quando eu não sei não, mas quando eu enfiei ela aí, era verde o milho! Madurou no bolso! E essa inchada aí? É, inchada! Você já amolou essa inchada aí? Amolou? Amolou? Não! Não amolo ninguém, não, senhor! Eu só... De fato, eu só amolo, meu, quando eu venho aqui conversar com você, eu fico te amolando! Imagina! Por isso que você anda fiadinha! Se você não usa a inchada, pra que você anda pra cima e pra baixo, de lá pra cá com ela? Com ela? Você não usa! Agora eu pensei numa coisa também! E por quê? Por que que você anda pra baixo e pra cima com aquela loura? Não, não, não! Tô vendo aí? Essa inchada, como é que você monta? Ah, montar inchada? Como é que monta isso? Ué, aqui tem uma coisa que bate aqui, você põe a cunha, você abre ela e fia lá na coisa. Aí depois você enfia a cunha, pum, pum, pum. Agora, você quer uma? Você não precisa nem se preocupar com isso, que eu dou uma montada. Não, não, mas pra que eu não vou querer isso? Outra coisa! Budina vermelha, minha. Ah, budina, né? Isso não existe. Não, mas eu tenho outra. Tem outra? É essa aqui. Agora, eu pergunto se eu tenho dois pares de budina. Você tem dois pares de budina? Oh, mas... Mas eu tenho uma outra budina muito bonita, essa. Aquela lá já é normal. Como é que é? Azul. Putz! É normal? É. E essa camisa? A camisa eu amarro. Por que você amarra ela assim na frente? Eu gosto de mostrar meu imbigo. Eu acho bonitinho, dou esse nolo aqui. Aí aparece essa aí. Qualquer dia eu vou amarra ela pra trás. Vai dar problema. Por quê? Porque atrás nem um imbigo que tem, não. Mais imbigo em tudo, né, senhor? Quer saber uma coisa? Hein? Pega o teu pneu e vai embora, vai. Pega o teu pneu, 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 pneu e vai embora. Ah, que pena que tá comando a sua importância. Por hoje é só, mas quinta-feira estaríamos de volta novamente. Eu aqui no meu velho e querido banco. Vocês em todo o Brasil. Por quê? A próxima! Sem farol! Vai lá, gente, olha só. Cadeiro, gentilho! Vou te ver de casa! Pega o teu pneu, sem farol, sem farol.